De baile à la baiana E nesse álbum eu tenho uma colaboração e contribuição Somente a composta de todos os baianos Então a gente pode... Uau! Que grande não é? Eu estou levando tudo daqui Eu gostaria de mencionar nesses companheiros Eu gostaria de mencionar esses companheiros Pierre Onassis Pierre Onassis Magali Lort Nós montamos uma aula de compositores E fizemos um álbum de 10 canções Onde eu me aventuro em ritmos como semba, frecote Que nasce na Bahia